Olá amigos viajantes, meu nome é Márcio, esse é o canal Curtindo Nossa Viagem E, bem, vocês pediram e eu vou cumprir Na semana passada eu falei sobre, lá nos stories, lá no Instagram, sobre o aniversário da cidade de Maricá E eu perguntei lá pra vocês, vocês querem curtir nossa história lá de Maricá? 100% sim, gente, então já que teve 100% sim, então vai curtir nossa história especial Pelo aniversário de Maricá, que vocês vão acompanhar comigo até o final Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar, já que vocês pediram, né? Então, já peço pra vocês também, pra se inscreverem, dar o check-in aqui no Curtindo Nossa Viagem Decolar esse like e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, os maricaenses, os não-maricaenses E tenho certeza que eles todos vão gostar, porque essa cidade é cheia de história E vou pedir pra vocês que irem lá nas nossas redes sociais, arroba, curtindo nossa viagem no Instagram, no Facebook E tapa na cara, tapa na cara BR, meu canal secundário, meu Instagram secundário, vai lá Um protestozinho, uma coisinha, uma briga, tenho certeza que vocês vão gostar disso tudo E vamos começar falando dessa cidade, que é a cidade da minha infância E, bem, ia lá sempre pra ir pra casa dos meus avós Meus amigos eram todos de lá Eu já fiz vídeo já de lá do que que curtir Então, se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui ou aqui, vai passar aqui Pra vocês verem o que que tem pra curtir lá Porque tem muita coisa pra curtir em Maricá, tá? Mas hoje é um vídeo de história Eu vou passar tudo que aconteceu na cidade Tudo que foi de importante pra cidade E vamos começar Por que o nome Maricá? Maricá vem do Tupi Do Tupi tem duas origens em duas plantas Uma é a planta leguminosa, com esse nome E a outra é um espinheiro que tinha muito ali na região Também tem uma origem europeia também Mas, bem, acredito que essa origem Tupi é mais adequada Já que a maioria que vem da nossa linguagem vem da origem do Tupi Guaraní A origem dos índios, né? Os verdadeiros donos dessa terra, né? E como falei, quando os portugueses chegaram Os portugueses e europeus, os franceses que chegaram primeiro ali na região, né? Como eu já contei aqui no Curtindo Nossa História É da França Antártica Bem, eles chegaram e, bem, Maricá já estava ali já Mas quem dominava as terras eram os índios tamoios E nos mapas mais antigos, quando os navegadores chegavam Ali estava já o nome de Maricá Mas com uma grafia um pouquinho diferente Estava Maricá Bem, bem extenso, né? Um pouquinho mais extenso do que hoje em dia, né? Mas já estava ali o nome de Maricá, como eu estou mostrando para vocês aí agora Naquela época, era apenas o caminho para Cabo Frio E daí é um pouquinho assim até hoje em dia, né? Porque a maioria do pessoal vai para Cabo Frio, vai para a região dos lagos ali Mas tem muita gente já ficando em Maricá Porque, como eu falei, tem muita coisa lá para curtir E vale a pena você ficar um, dois, três dias Nesse caminho para Cabo Frio, em 1584 O padre jesuíta José de Anchieta Fez uma grande pesca milagrosa Ali na beira da lagoa de São José do Imbaçaí Essa história, inclusive, é uma história muito... Eu não sei se foi na lagoa de São José Ou se foi na lagoa de Arassatiba, tá, gente? Porque tem uma estátua dele, inclusive, na lagoa de Arassatiba Mas como tudo ali em Maricá começou em volta da lagoa de São José Eu acredito que tenha sido ali, tá? Quem tiver aí uma certeza aí, pode deixar nos comentários aí Aqui, para a gente estar completando esse vídeo aí, legal Mas, essa pesca milagrosa, a multiplicação dos peixes e tal Eu fico muito conhecida essa pesca na época E até hoje, tanto é que ganhou essa estátua, né? Em 1635, foi criada a Fazenda São Bento, ali em Maricá Já em 1675, começaram as primeiras missas na igreja de São José do Imbaçaí Já a Capela Nossa Senhora do Amparo, ela terminou a sua construção em 1788 No século XIX, Maricá, ela começa a despontar Primeiro de tudo, foi o caminho da ligação ferroviária Entre Niterói e São Gonçalo, ia para Cabo Frio, ia mais para cima Como eu sempre falei, Maricá é sempre o caminho, né? Mas, Maricá tinha esse caminho, mas era uma principal rota ali Para descarregar as bananas, as pescarias Para as cidades de Niterói e São Gonçalo Nessa época, Maricá ainda não era cidade Mas, com o seu crescimento, em 1889, ela se tornou cidade Deixando de fazer parte de Niterói Com a chegada do século XX e a construção da rodovia Amaral Peixoto O seu crescimento a acelerou, ainda mais Por conta de vários loteamentos que foram feitos em volta da rodovia Durante sua história, várias personalidades passaram pela cidade de Maricá Ou viveram um período na cidade de Maricá Como, por exemplo, o Padre José de Enxieta Depois disso, Charles Darwin também passou por Maricá E na região de Itaipuaçu Onde ele viu e se encantou com as suas belezas Outro também, que praticamente nasceu na cidade E morou boa parte da sua infância Foi o Oscar Niemeyer, gente O avô dele, aliás, tinha uma fazenda Ali na região, para quem vai para Ponta Negra Manoel Ribeiro Que, por sinal, é o nome do avô dele E, como tinha a fazenda ali Ele viveu muito tempo por ali Outra personalidade muito, assim, famosa Que frequentou por um bom tempo também Aquela região ali de Ponta Negra Foi a cantora Maísa Teve até um seriado dela há poucos anos na Globo Que mostrou um pouquinho desse lado Dessa vivência dela em Maricá Ela gostava muito de frequentar aquelas praias Tudo tem as belezas naturais de Maricá A Maísa mostrou um pouquinho E muita gente se encantou, né? Inclusive, a morte dela Foi um dia que ela estava indo A caminho da sua casa em Maricá Foi na ponte Rio Niterói Hoje, Maricá é uma cidade cheia de belezas naturais E com muita história, como já contei aqui É uma cidade que era uma cidade dormitória E passou dos domínios dos coronéis Dos antigos coronéis Até o que hoje podemos dizer da cidade dos royalties Porque é a cidade que está produzindo bastante petróleo Com isso ganhando muito dinheiro, né? Por conta disso E de uma boa administração Maricá está despontando entre outras cidades ali na região E existem vários projetos Como o empreendimento lá do Rock in Rio Que vai ser construído em Maricá Que é um prédio luxuosíssimo Como vários outros Muita gente está de olho em Maricá Os estrangeiros Aqui no Brasil mesmo Porque é uma cidade que está Com um crescimento muito bom Esse é o curtir nossa história de hoje Espero que todos vocês tenham gostado Se faltou alguma coisa da história da cidade Deixe seu comentário aí Que eu vou gostar de conhecer, tá? E vem com a gente curtindo a nossa viagem Na quinta-feira Tem mais um vídeo novinho Aqui pra vocês Que eu vou repaginar uma cidade Que eu já fui E vocês vão gostar muito Porque vai ter muita diversão Então, vem com a gente Obrigado a todos Fui